Salve, salve rapaziadinha, boa tarde, um abraço, como é que vocês estão? Boa e vou colocar mais uma vez na sua tela, hein? Quanto tempo que eu não apareço aqui, agora vamos voltar aqui, focar aqui nos trampos, gostei? Vamos olhar agora, tá soldando aquela parte da chapa pra colocar a pedaleira Soldando o que vier de soldar ali E pra semana, esse mês aí agora, que vem nós já focar aí na lanternagem positiva Vamos que vamos, meio cor e pancada Tava parado com os vídeos, porque eu não tava postando, os últimos vídeos que eu fiz foi esse aqui Esse aqui, aqui lá de lá que trocou, lá de cá, ali tudo Agora aqui, aquele fechamento, fazer esse fechamento aqui com a chapa E meus furos aqui é a altura da pedaleira, positiva? Olha o que vai Fluindo rapaziada, fluindo, o fechamento ali Solda, molda, solda, molda e vai indo embora Fechou? Vou ter que abaixar esse fundo aqui A pedaleira ficou muito alta Então tá aí, galerinha, ó Fechadinho Do lado de cá, né? Tem alguns pontinhos daqui Aqui também E a parte de cima lá, que faltou pra dar uma cinta de chapa Aí eu tenho que dobrar ela também Mas aqui fechou Aí aqui eu vou ter que descer o furo Eu não sei qual que é esse furo aqui Eu tenho que descer E aí depois com a chapa mais grossa Positiva Mas vamos descer isso aqui Talvez hoje, amanhã Aqui eu vou estar fechando essa chapa Vou colocar a outra aqui Por enquanto Eu ainda não vou colocar a outra aqui fora Talvez, tá? Não tá colocando aí É um jeito pra essa muriçoca pra rodar agora Fechadudo Abaiar Fechadudo É isso aí, galera, ó Pedaleira no lugar Fechadudo Abaixei ela mais um pouco Porque tava ficando muito alta Os pedals aqui, ó E depois eu vou ver se eu troco esses pedals Porque esses aqui, ó Ele faz uma curva virando pra lá E eles faz uma curva virando pra cá Tem uns outros que é reto Ele vem reto Ele vai dar o pé aqui certinho E o outro aqui também Não vai ficar tão próximo ao acelerador Ou eu tento tirar essa curva dele O chip tá no lugar Tá? Vou comprar outra chapa Pra colocar pra cima Eu ia fechar esses buracos aqui e tudo Não vou fechar O que eu vou fazer? Vou comprar outra chapa Não vou tirar isso aqui, não Aí eu vou fazer um corte aqui Que a chapa passa aqui Aí eu soldo ela aqui assim, ó Pegando aqui Reforçando aqui, ó Descendo aqui assim, ó Aí ela tampa esses buracos tudo aqui Pra uma chapa mais grossa Pra aguentar Né? Bem mais grossa, né, galera? Né? Dessa chapa aqui, ó E aí tampa esses furinhos Tudo aí também Eu tinha pegado a referência De uma outra pessoa Aqui, ó Mas tinha ficado muito alto Eu abaixei e mesmo assim ficou alto Agora Não sei se às vezes a pedaleira era diferente Não sei Agora a referência que eu tenho aqui, ó Nesse corte aqui, ó Acima dele aqui um pouquinho É o furo Mas tá aí, ó Aí vai vir a outra chapa Vai dar um acabamento mais bonito Pus o banco aqui Só pra mim tá vendo a altura Porque tinha ficado muito alto Positivo Então eu tô acompanhando a chapa Essa semana Soldando isso aí na frente já Pra escovar ali Pintar e E já fazer Finalizar isso aí Pra tampar essas buracaiadas Que é que muitos Esse negócio vai passar aqui Aí eu vou ter que furar Outra chapa daqui pra lá Eu utilizo esses buracos Ali não vai ter mais nada Ali, ó Nem maneco Isso aqui eu vou ter que soldar Pra tampar isso aqui Isso aqui eu não quero também, não Vou colocar o maneco aqui, ó Porque ali fica muito Sei lá Eu fico com medo de dormir ali Sem encostar nisso, ó Vou colocar ele aqui, ó Nesse cantinho aqui Vou pôr o maneco aqui E o É Maneco Vai ver uma chapinha aqui Com o maneco Aí aqui tem o puxador, né Tem que ver onde que é o puxador Aqui do capu E aí eu vou pôr o suspensor Por aqui, ó Eu vou colocar ele aqui, não Porque aqui tem que furar a lata Aí fica entrando barra, né Então eu vou pôr ele por aqui Ou eu passo ele por esse buraco aqui, ó E parafuso naquela lata Do Do banco Deixa eu ver o que vocês acham Coloca ele aqui Faça uma chapinha Coloca ele aqui E passa a mangueira aqui por dentro Que aí ela sai aqui, ó Sai aqui por debaixo Aqui em algum lugar Aqui Que traz aqui, ó Aí Eu ligo ali Aí o bom que já não precisa fazer Muita Comprar mangueira Agora se eu for pôr Que eu tenho Comprar mangueira Mas aí também Fica um sistema mais bonitinho Entende aqui, ó Entendeu? Porque tu querendo ou não Também o centro de distribuição Vai ficar passar pra frente Que é agora, né Porque a válvula pedal Vai sair lá de baixo Agora a minha lá de baixo Vou passar ela pra cá Válvula pedal Aí vai distribuir aqui Válvula pedal Vou estar vendo Se eu consigo também Pôr frear nela Tem que funcionar Esse caminhão Já tem um tempo parado aí Beleza Então No mais é isso aí Aqui, ó Tá feio Mas esse aí Detalhe O acabamento Vai vir pra cima Positiva Vamos que vamos Mais um videozão aí pra vocês Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa um like Comenta e compartilha Que agora nós vamos meter bronca aqui Fechou? Ali eu tenho que fazer um negócio Naquela porta Olha lá Põe isso aqui, ó Esqueci de pôr Por causa do Do batedor Aí lá é só fazer dois furos Só dar duas porcas no lugar Beleza? Então vamos que vamos Aí que agora nós vamos Voltar com tudo aí Hoje é Sabadão Sabadão, galerinha Sabadão Garrei o carro esses dias ali Mas é isso aí Beleza? O bagulhado aqui Tem que jogar esse tempo fora Então tamo junto Um abraço Tudo de bom Desculpa aí demorar Não postar vídeo pra vocês Mas é porque nós não tava fazendo Nada no caminhão Então não tinha o que postar Beleza? Agora nós estamos voltando Com tudo Marcha agora Na coisa aí No projeto E agora vai andar E agora vai andar E agora vai andar E agora vai andar